olá meus queridos vou transferir meus alevininho daqui ó depois de 15 dias já desenvolveram bacana desenvolveram bem né Xuxa vou jogando no lago tem mais espaço para eles andar se envolver melhor e soltei não foi pai? tá no outro vídeo que legal vou pegar eles aqui daí eu vou mostrando para vocês como é que a gente vai pegando aos poucos já jogamos 94 aí eu lembrei falei por que não fazer um vídeo né fazer um vídeo meu amigo Cassiano aí Cassiano é amigo de sempre o Xuxa também tá aí na área é isso aí e vamos que vamos e vamos pegando uns aí ah e o e aí é e é um e aí no pago E aí é e aí é e aí 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 Quatro Oxe, tá morta Tem muita água ainda Deixa parar no copo Ele é malandro pra caralho Você bateu lá no lugar Ô pai, você não consegue pegar um pouquinho Só tem um monte Deixa eu ver Deixa eu ver Quatro Olha a cama é grande Sete Onze Dezesseis Vinte e sete Vinte e dois Vinte e seis Vinte e oito Vinte e nove Me solta Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Sete Quarenta Quarenta E um, quinta e dois, quarenta e seis, cinquenta, saiu lá com a cena, cinquenta, saiu aí, cinco, saiu lá, vai começar a sair, né, eu acho que ainda pode ir, tá saindo mais ainda, aí, deixa eu sair tudo, deixa eu pegar, mas ele vai machucar tão fofo, Quinta e dois, vai, joga, joga logo, meu filho, não é brincadeira, não, vai, fica brincando com as coisas, Vem lá, dá atenção, mais algum, olha só mais um lá, meia-doze, total, né, eu não esqueço, Eita lasqueira Deixa eu dar uma pausa ali no vídeo Depois que a gente mostra mais Deixa eu dar uma pausa Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e um like É isso aí, Cassiano Tem uns maelzinhos assim, gordinhos Eita das três Eita das três Eita das três Eita das nove Eita da nove 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 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 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 22 322 Nossa Vamos ver que está bom Você colocou aqui um seco e pouco Eu queria acertar Outra ilha Depois a gente vai acertando aqui Olha ali o negócio aqui Eu queria acertar matadinho Vamos ver que está bom Vamos finalizar esse vídeo ali Vamos soltar o restante Vamos soltar o restante Olha meus amigos Deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal Olha lá Olha gente Que lindo Olha meus amigos Olha os peixinhos Quem vai soltar Ai, pode murchar Para os coitados não morrer Ali está Muita pouca água E a gente tem água para ele É filho Vai com Deus Seja feliz Vai com Deus Seja feliz Tchau Aqui Cassiano Valeu É um vídeo feito com carinho Eu e meu amigo Cassiano aqui Já tem agora aí 322 com mais 200 500 e... São 600 peixes aí agora Já cresceu Ai gente Sabia que a gente encontrou É isso aí gente Ele não está crescendo É, está crescendo Falou pai Um abraço, tchau Deixou para o próximo Fica com Deus Fica com Deus